Bom, eu primeiro queria agradecer a oportunidade de estar falando sobre um pouco daquilo que a gente está construindo na Bahia. É uma história que começa há muito tempo, né? E eu vou trazer aqui um recorte. Eu não vou conseguir trazer tudo que a gente tem feito lá. E depois até posso complementar. Até porque o que a gente se propôs a fazer é a estruturação da rede de atenção à saúde, também para as doenças crônicas não transmissíveis, mas pensando na atenção integral e tornando as regiões autossuficientes, que isso já é muita coisa. Então não é uma coisa de um ano, não é uma coisa de um governo. São vários governos encadeados que conseguem ter alguns resultados. E aí, isso aqui foi o que hoje de manhã já se falou. Aqui, essa pirâmide aqui, ela mostra claramente como que o Brasil está nesse processo de transição. Eu acho que fica muito claro em cada uma das décadas como que a população brasileira está envelhecendo. E o IBGE, ele deixa muito claro em qual período que a gente vai se tornar um país que eles colocam quando a gente tiver essa transição entre ter mais pessoas idosas do que pessoas com menos de 14 anos. E eles definem no ano de 2031. Isso vai ser quando a população brasileira vai se transformar em uma população característicamente de pessoas mais velhas. E isso me preocupa muito. Isso é um dos debates que eu tenho feito, porque eu olho para as políticas que estão aí e eu não consigo enxergar políticas públicas que dêem conta da atenção integral da pessoa idosa. Isso eu estou falando não só da saúde, eu estou falando de educação, eu estou falando do saneamento básico, eu estou falando do transporte público, da cultura, vários aspectos. Inclusive da condição de sustentação dele, porque a característica que a gente está vendo é de ter idosos morando sozinho e quem é que vai cuidar deles? Ou idosos com familiares, filhos, netos que trabalham. E com quem esse idoso vai ficar? Porque a gente precisa se preocupar nessa perspectiva. Tem N modelos no mundo e a gente precisa começar a pensar em como a gente vai executar isso no Brasil. Porque caso contrário, a gente pode ter algo muito problemático à frente. A outra coisa é de que idoso não é um problema ser idoso, ter uma idade avançada, ser centenário. Isso não é problema. O problema é que as pessoas fazem da sua vida até chegar nessa idade. Que aí a gente está falando de mal alimentação, a gente está falando de sedentarismo, a gente está falando de vários abusos. Isso sim é problema. Porque chegar a 70 anos com este acúmulo de danos de exposição ao sol sem protetor solar, a gente sabe que isso vai levar a câncer. Então, os indicadores de países desenvolvidos já apontam claramente isso. Primeira causa de mortalidade já começa a ficar muito evidente que estão ligadas à oncologia. O Brasil está indo nesta direção, está nesta mesma condição. Alguns dizem que essa é uma condição natural. Eu acho que não dá para a gente naturalizar algo que tem como ser prevenido. Tem como ser a gente avançar, inclusive, em outros estudos. Bom, o Brasil, a Bahia, todos os estados têm esta tripla carga de doença. E uma delas que me preocupa nas doenças crônicas, dentro das doenças crônicas, dessa tripla carga, é um componente que é pouco falado. E que alguns colocam dentro da carga de doenças crônicas. Eu prefiro ter uma quádrupla carga, que é a da saúde mental. Muito porque a saúde mental é estigmatizada. Outra porque ela é pouco trabalhada e investida. Então, ela é secundarizada. Quando a gente coloca a saúde mental junto com estudos de oncologia, junto com outros estudos que têm uma maior visibilidade e que não envolvem as relações familiares, a saúde mental é secundarizada. Então, isso me preocupa. E aí a gente tem que se aprofundar cada vez mais, inclusive, em alguns estudos. Na Bahia, para você terem uma ideia, um estudo agora muito recente, foi publicado há duas semanas atrás, ele aponta que o perfil de pessoas que se suicidam é homens, adultos e aumentando significativamente em idosos. Então, este é o perfil na Bahia das pessoas que estão se suicidando. E aí tem, inclusive, a forma como que se faz uso nesse estudo. Bom, isso aqui, dessa tripla carga de doença, eu acho que é muito evidente que as doenças crônicas são aquilo que mais afeta a população. E, desde o relatório Dawson, em 1920, já é apontado que a saúde só pode ser assegurada mediante uma combinação de esforços. E aí não é só atenção básica, não é só média complexidade, não é só o setor saúde, isso está muito evidente. Tem que existir intersetorialidade. E como que a gente pensa a rede na Bahia? Da mesma forma como que o Ministério apontou, isso foi construído a várias mãos, isso não foi essa proposta conceitual do Ministério da Saúde, eu acho que contempla muito daquilo que a gente tem como perspectiva. E, na Bahia, a gente estabeleceu diretrizes para a estruturação das redes de atenção à saúde. E, dentre essas diretrizes, a gente aponta algumas aqui. Por que eu estou trazendo diretrizes? Porque isso fez parte dos programas de governo, que depois fez parte do PPA, que depois fez parte do plano estadual, ou seja, é todo um processo burocrático, mas todo ele encadeado, para que a gente consiga ter governabilidade, inclusive das propostas, e engariar financiamento. Então, ampliar a cobertura de atenção básica, tornar a atenção básica mais resolutiva, que não adianta só aumentar a cobertura, só dar acesso sem dar resposta para as pessoas, estabelecer a atenção básica como ordenadora da rede, descentralizar os serviços especializados, que eles saíram muito concentrados na capital e na região metropolitana, monitorar e avaliar, qualificar as estruturas, investir em tecnologia, investir em educação permanente, porque não adianta a gente construir prédios se a gente não tem a alma das pessoas capacitadas que operem esta estrutura, e tornar as regiões autossuficientes, que esse é, talvez, um desafio de décadas. Então, na atenção básica, acho que já está muito claro quais são os princípios, como porta de entrada, a principal porta de entrada, ordenadora, coordenadora, atua no território. Então, isso está muito claro. Na Bahia, a gente conseguiu ampliar este acesso, e aí a gente chegou em 2019 com uma cobertura que ela está consolidada, enquanto estatística, já com alguns anos acima de 70%, mas a gente percebe que ela não é resolutiva. E esse é um dos nossos problemas. Para além disso, a gente sabe de que precisa investir e qualificar cada vez mais a atenção básica, ampliar a saúde bucal. E, para se ter uma ideia, mesmo a gente não tendo uns indicadores como outros estados, a carga de trabalho é gigantesca, porque eu estou falando de 3.380 equipes de saúde da família. Eu estou falando de 2.600 equipes de saúde bucal. Então, a Bahia é o terceiro estado com maior rede de atenção básica do Brasil. Então, isso é uma carga muito complexa de se gerenciar. E, mesmo assim, a gente consegue resultados, reduzindo as internações por condições sensíveis de atenção primária. A gente consegue reduzir as taxas de internação por diabetes de forma, inclusive, considerável. Isso tudo muito a ver com atenção primária. Mas a gente tem um problema muito sério, que é amputações. Isso é algo extremamente grave. E aí a gente estruturou uma sala de pé diabético, como a gente chama, para prevenir as lesões. Isso a gente está implantando esse ano. Ela tem uma proposta muito objetiva de se estabelecer e voltada para os enfermeiros, técnicos, capacitar, instrumentalizar eles com equipamentos para que eles possam fazer o Doppler, para que eles possam fazer uso de toda uma técnica. A primeira turma já foi formada mês passado. Tem outras duas turmas para a gente formar. Todas elas são equipadas. E elas são integradas à média complexidade por meio das policlínicas. As policlínicas regionais são estruturas extremamente complexas, mas muito qualificadas, onde se tem todo um equipamento. A proposta é que a gente construa uma policlínica por região de saúde e ela voltada para a atenção básica. Porque a atenção básica precisa coordenar essa rede. Então, são encaminhadas as pessoas por meio de uma micro-regulação da atenção básica para a policlínica, com um sistema muito bem estruturado e a gente já pegou nessa mesma condição para incluir outro projeto que é o Caminhos do Cuidado, que é o Caminhos do Cuidar, onde se busca estruturar a linha de cuidado oncológica. Então, da atenção básica, da atenção primária, se estabelece o SID de suspeita oncológica, se prioriza isso dentro de um sistema da própria policlínica, que é um prontuário eletrônico e que a gente só vai finalizar quando essa pessoa estiver garantindo o seu tratamento. Então, é um pouquinho do que eu falei, acho que tem uma ancoragem da atenção básica com a média complexidade, com um desenho muito claro e com muita tecnologia. e aí a gente tem o Telesaúde, que inclusive fica na minha diretoria, onde se trabalha tanto a teleeducação, a teleconsultoria, o telediagnóstico, e a gente já está estabelecendo também a teleregulação. Alguns números, essa apresentação vai estar disponível, porque o meu tempo já se esgotou, porque é rápido mesmo, e a gente tem se caracterizado muito fortemente com tanto a teleeducação voltada para, não só para o estado da Bahia, mas para vários estados, para outros países, inclusive, que acompanham todas essas web palestras com várias temáticas em número de 8 a 10 por mês que a gente faz, e sem falar nas teleconsultorias também, que são tiradas dúvidas. Aqui é só para tentar mostrar também mais uma das ações que é de telediagnóstico, onde tem um programa de telediagnóstico estadual, eletrocardiograma, a distância, na tensão básica, dermatologia, telediagnóstico e dermatologia, na tensão básica também, e essa é uma das outras propostas que a gente já está construindo, que é estabelecer a telefundoscopia, onde já existe a tecnologia no Brasil, esta é uma tecnologia que foi construída aqui no Brasil, e que a gente está buscando estabelecer ela como para as salas de pé diabético. E também, esse é o novo centro, a nova central de comando e controle, que vai ser inaugurada agora em dezembro, onde a gente está buscando estabelecer um espaço onde a gente consiga fazer a interoperabilidade do protocolo da tensão básica, ter um centralizador dos dados da tensão básica, dos prontuários e daquilo que é produzido, monitoramento de indicadores e regulação também de leitos. Então, muito obrigado. Acho que é só um pedaço daquilo que a gente conseguiu trazer, ainda tem várias outras ações, eu acho que ia ficar bom tempo aqui, mas é para também mostrar que a gente precisa ser muito criativo na crise. E eu acho que isso a gente está conseguindo fazer e com muitos parceiros, que é o que a gente tem a agradecer. Obrigado. Obrigado.